Projeto Ford, toda a linha Ford zero quilômetro esperando você num fim de semana que o Chico promete ser imperdível e inesquecível, Chico, é isso? Inesquecível pelo presente que eu vou te dar e o preço que você vai pagar pelo carro zero quilômetro. Dois fatores, toda a linha Ford, pode escolher aqui, Ranger, F-250, K, Focus, Fiesta, Escort, o Escort está de novo aqui com o motor 1.8, não é isso, Chico? Isso, com preços reduzidos e motor 1.8 voltou a todo vapor. Então, vem pra cá porque é o seguinte, se você comprar um Ford zero quilômetro nesse final de semana, ganha o que de presente? Um localizador via satélite instalado totalmente gratuito pra você. Então, valor aí agregado de mais ou menos quanto, Chico? Uns 800 a mil reais. De 800 a mil reais, fora que você vai economizar de seguro pro seu carro, porque quem tem mobilizador, lógico, economiza, porque seguradores dão desconto. Agora, vamos falar desse K aqui pra começar, que é o K? É o novo K 1.0 GL, esse carro por R$ 13.990. Ao lado tem Fiesta? Fiesta 5 Portas Street por R$ 14.990. E o Focus já completo, vamos lá, Chico? E o Focus com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas por R$ 29.990. R$ 29.990, você pode trazer o seu carro lá como parte de pagamento, pode financiar em até quantos meses, Chico? Até 50 meses sem entrada, se você quiser. Você vai perder negócio no fim de semana? De jeito nenhum, traga. A melhor proposta que você tiver, me traz, eu vou cobrir e vou fazer melhor ainda. Comprou Ford zero quilômetro, imobilizador grátis. Na faixa instalado pra você. Retor Penteado. 774, telefone 3879-6700. 3879-6700. Projeto Ford.